Olá, tudo bem? Minha mesa já está aqui cheia de coisas. Hoje eu vou fazer uns arranjos para minha casa e queria compartilhar com vocês. Espero muito que gostem. Amém. Eu escolhi essa bandidinha e eu achei que combinava também esse porta-velas, porque ele é meio rústicozinho e eu estava louca para usar também. Então eu vou colocar os três aqui dentro. Decidi usar as pedras. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Então, o segundo arranjo tem um vaso e uma vela e eu vou usar essas canelas, eu adoro canela, deixa um cheiro super legal, vou tentar usar as pedras também e essas outras duas coisas aqui que eu não sei o nome, mas eu acho que vai ficar legal. Primeiro eu vou colocar minha vela e vou colocar um pouco de coisas ao redor. Acho que vai colocar um pouco de pedra também. Vamos ver como é que fica. Gente, então meu terceiro arranjo. Agora eu escolhi o vaso grande e o vaso pequeno com a vela por dentro. Como o vaso é grande, eu posso usar coisas maiores, então eu escolhi pelo pinheirinho. Aqui eu tenho várias cores de pinheiros, tá vendo? Olha. E o tanto que cheira. Descobri que é bem cheiroso. Nossa, na hora que eu abri o saco, veio um cheiro, uma delícia. Ai, adorei. Então eu vou colocar minha vela aqui no centro e só colocar os pinheiros do lado, intercalando as cores, pra não ficar tudo na mesma cor. Ai você vira, mexe, vê como é que ficou, se ficou do seu gosto. Ficou legal. Bom, gente, esses foram os três arranjos que eu fiz. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!